Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia, bom dia Estamos adentrando os primeiros minutos do sábado E digo a você, salve Jesus, salve Maria Santíssima, graças a Deus É pelas graças de Deus que damos início a mais um dia Tudo é por Deus, tudo depende de Deus, tudo pertence a Deus Então se estamos amanhecendo é porque Deus permite E se Ele permite é porque Ele confia que o dia hoje será muito bom para cada um de nós Sabe, é muito materialista quando nós imaginamos um dia bom Sendo aquele dia que agrada aos prazeres materiais É muito pequeno imaginarmos que o dia é bom porque agrada aos meus bels prazeres da matéria O dia é bom Por quê? Porque me proporciona Aprender Ora pois Não é? Como diz os portugueses Ora pois O dia é bom porque tudo que nesse dia acontecer vai somar em minha vida Olha, eu sou da seguinte opinião Eu tenho a seguinte opinião Se eu acredito em Deus Sei que Ele é onipotente, onipresente, onisciente E Deus é amor como apresentou o Cristo Como definiu o Cristo Tudo que acontece na minha vida é para o meu benefício Tudo Tudo Eu não consigo ver de outro jeito Porque senão eu Estou falando de mim, tá? Eu serei incoerente com a minha crença sobre o que é Deus Eu acredito nas palavras de Jesus que Ele diz que Deus é amor Aí eu acredito Se Ele diz que Deus é amor E Ele é o criador O mantenedor De tudo Porque é onisciente, onipresente, onipotente Se Ele permite que Sei lá, uma situação ruim que venha a passar Que eu venha a passar Eu não posso acreditar que aquela situação é contrária ao meu crescimento Eu não posso Porque eu estou sendo incoerente Então eu acredito o seguinte Estou com dificuldade? Pois bem, essa dificuldade é a mola propulsora para o meu crescimento Então vamos lá, vamos resolver essa dificuldade Porque depois da tempestade vem a bonança A bonança, né? Sempre Sempre Depois que você constrói uma casa Sacrifica-se para construir uma casa Você vai usufruir dela Depois que você planta a semente no sol quente Você vai colher os frutos Então Está com dificuldade? Isso não é novidade Quantas já foram vencidas? Não é? Você está com dificuldade? É mais uma Mas não se sinta inferior a ela Este é o mal E olha o mal que nós geramos contra nós É nos sentirmos É nos sentirmos inferior Ao desafio Proposto para o nosso crescimento Está sendo desafiado? Qual é o problema? É saúde? Vamos vencer Qual é o problema? Falta de dinheiro? Vamos vencer Ah, é relacionamento? Está difícil? Vamos vencer Como começa a vitória Quando você acredita nela Quando você acredita nela Tem um poema de Bastos Tigres Bastos Tigre Um grande brasileiro que morou no Nordeste Ele diz o seguinte Pobre de ti se pensa ser vencido Tua derrota é caso decidido Mas se queres vencer Queres vencer Mas como em ti não crê Tua descrença te esmaga de vez Se imagina perder Perdido está Quem não confia em si Marcha para trás A vitória É o poder arquipotente É a decisão firmada em sua mente Então acredite Certo? Nós acreditamos que Deus é por nós Então oremos a Deus Hoje Hoje Sábado Sábado do Senhor Fazemos a prece A Deus A prece De Caritas Deus Nosso Pai Que sois todo poder e bondade Daí força Daí força àqueles que passam pela provação Daí luz àqueles que procuram a verdade Põe no coração do homem A compaixão e a caridade Deus Daí ao viajor Daí ao viajor a estrela guia Ao aflito a consolação Ao doente o repouso Induzi o culpado ao arrependimento Daí ao espírito a verdade A criança A criança o guia Ao órfão O pai Senhor Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes Piedade Piedade Senhor Para aqueles que não vos conhecem E esperança para aqueles que sofrem Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores Derramarem por toda parte A paz A esperança E a fé Ó Deus Um raio Uma faísca de vosso amor Pode iluminar a terra Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita E todas as lágrimas secarão E todas as dores se acalmarão E um só coração Um só pensamento subirá até vós Como um grito de reconhecimento e de amor Como Moisés sobre a montanha Nós vos esperamos com os braços abertos Ó bondade Ó beleza Ó perfeição E queremos de alguma sorte Merecer a vossa misericórdia Deus Dá-nos força E ajudai o nosso progresso Afim de subirmos até vós Dá-nos a caridade pura e a humildade Dá-nos a fé e a razão Dá-nos a simplicidade Que fará de nossa alma O espelho Onde se refletirá A vossa divina imagem Que assim seja Amém 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 É assim que eu penso É assim que eu sinto Eu me sinto mais seguro Após fazer uma oração a Deus Ué Se eu falo com Deus Eu tenho certeza que Ele está Ali A me ouvir E Se comunicar comigo Me dando essa segurança Bom Pabllo Não Pabllo foi ontem Perdão Nosso irmão Issal Nosso irmão Issal Vem trazendo esse tema Reflita O Deus Que ar em você Salve Jesus Salve Maria Santíssima Quando vem A buscar algo bom É porque o que é bom Ajuda você O que é bom pra você O que ajuda a curar você Faz você se harmonizar Fortalecer E caminhar Muitos vão a casas de oração Buscar paz E a paz ajuda a mente a se acalmar A não agir impulsivamente A não tomar decisão ruim Muitos vão a casa espiritual Buscar cura E a cura vem Para curar dor Doenças Alma Pensamentos Sentimentos E quando ali vão Encontram médicos Encontram pagés Encontram espíritos Que vão ajudar você A se curar Mas poucos vão A casa espiritual Para sorrir Quando busca sorriso Sorriso cura também você Muitos por problemas que tem Lembram tristezas Lembram momentos ruins Pensam em perdas E aquilo que faz mal Ao seu coração E a sua mente Mas buscar sorrisos Buscar alegria Buscar afago Buscar abraços Também é um dos tratamentos Que ajuda você A se fortalecer Olhe hoje a você Você vê espelho O seu rosto Você arruma cabelo Porque os outros vão olhar O seu cabelo Se está no lugar Você arruma roupa Bonita Porque outros Podem falar Da roupa Que você está E você Não vai gostar Você arrumar Sapato seu Porque deve saber Como combinar roupa Como pisar melhor E como sentir conforto Em seus pés Mas como ficou O rosto E o sorriso Seu Nesse espelho Você olhou Para você Sorriu Para você Você disse Para você Eu bonito Sou Eu bonita Sou Eu espelho O que Deus Espelha Em mim Eu Refleto Reflito O que Deus Reflete Em mim Eu não sou Dor Eu não sou Doença Eu não sou Tristeza Eu não sou Dificuldade Eu sou Ser feliz E mesmo Que a dor Venha Ela vai Passar Mesmo Que problema Venha Ele irá Passar Mesmo Que dificuldade Venha Ela vai Passar Mas eu Vou ficar E ficarei De pé E ficarei Em paz E virei O que o amor De Deus Pode em mim Fazer Para eu Também Levar A outros Esse mesmo Amor Quando olha A espelho Espelho Não engana Você Ele mostra Para você O que você Oferece A ele Ele Simplesmente Apresenta A você O que você Apresenta A ele Mas se você Não vê Que irmão Seu É também Seu espelho Você não vai Entender Como ofertar A ele O bem Que há Em você O seu Sorriso Faz o outro Sorrir Para você A sua alegria Faz o outro Alegrar Com você O seu medo Faz outro Também Ter medo De você Quanto bem Que você Pode dar A esse Que está Junto a você Pensa Primeiro O que é você Olha você Exercita A sorrir Exercita A olhar Exercita A curar Pensamento Cura Corpo Alegria Cura Corpo Experimente Agora Sorrir 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 Não virar Rosto Sorrir Ela fecha O olho Ela não Quer sorrir Isso Sorrir 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 Como você Se sente Quando sorri Corpo Sente Você Sorrindo Corpo Sente Que quando Você está Sorrindo Você está Curando Outro Diz Dói Aqui Não vou Sorrir Então Sente Dor E Corpo Ajuda Você Ele Quer Sentir Dor Vou Ajudar Ele A sentir Dor Vou Causar Dor Aí Ele Fica Feliz Mas se Eu quero Sorrir Corpo Vai Me Ajudar A Sorrir E vai Saber Que sorriso Também Vai Me Ajudar Quando Quer Trazer Cura A Você Exercita Sorrir Outro Dizer Sorrir De que O que Faz Você Sorrir Precisa Que Alguém Ajude Você Sorrir Chama Outro Para Ajudar Você Diz Aqui Que Fazer Cócegas Faz Sorrir Faz Cócegas Em Você Mas Percebe Que Quando Você Faz Em Você Você Não Sorri Porque Corpo Sabe Que Você Precisa De Outro Para Poder Sorrir Então Chama Outro Para Sorrir Com Você Uns Dizer Eu Não Gosto De Cócegas Me Irrita Irrita Cócegas Em Você Faz Mais Cócega Nele Assim Ele Vai Deixar Nervoso Embora Pois O Nervoso É Medo Que Ele Tem De Se Soltar De Ser Feliz De Deixar Emoção Dele Aparecer Este Tem Medo Que Os Outros Julga Ele Então Não Deixa Ele Se Julgar Ajuda Ele Perceba Que Sorrir Ajuda Você Ficar Melhor Médico Passa Remédio Você Tomar Duas Três Quatro Vezes Ao dia E corpo Vai se Adaptando E equilibrando E vai Curando Eu Passar Para você Quatro Vezes Ao dia Sorrir Cinco Minutos Remédio Bom Remédio Que Ajuda Você A Ficar Bom Esse Não É Amargo Esse Não Maltrata Você Esse Não Tem Contra Indicação Esse Não Faz Mal A Ninguém Experimente Vinte Dias Todo Dia Quatro Vezes Ao Dia Cinco Minutos Sorrindo Mas Não Precisa Ficar Assim No Espelho Da Câmbra Em Boca Sorrir Naturalmente Brincar Naturalmente Ser Feliz Naturalmente Como Criança Faz Assim Corpo Cura Mais Doença Não Não Alcança Você E você Fica Bom Quatro Vezes Ao Dia Um Quando Acorda Olha em Espelho Sorriso Olho 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 Fechado Mal Hálito Lava Boca Aí Sorri De Novo Depois Quando For Comer Antes De Comer Agradece Refeição Sorriso Comida Alegre Fica Faz Bem Para Você Depois Depois A tarde Quando O corpo Já está Cansado Por dia Exaustivo Novamente Água Bebe E sorria A água Com sorriso Ajuda Corpo A tratar Melhor E antes De dormir Depois De oração Que você Fizer E agradecer A tudo Que Deus Dá A você Sorrir Para Espírito Seu Dormir Em paz Não Preocupado Não Nervoso Não Ansioso Mas Em paz E acordar Em outro Dia Mais Feliz Tratamento Bom Remédio Bom E ajuda Você A ficar Bom Deus Abençoe Você Obrigado Obrigado Meu irmão E sal Obrigado De coração Obrigado Como conquistar A felicidade Não é Confiando Proporcionando Felicidade Ao próximo Como conquistar Se não Proporcionar Ao próximo Aquilo que quer Não é mesmo Bom Nosso tempo Está escasso Então eu vou Passar a palavra Ao Paulo De Moraes Vamos Vamos na continuidade Aqui dos nossos estudos Analisar então Como é A atitude Dos espíritos Que embora Recebam do Cristo A última oportunidade De redenção Neste momento Agem no mundo Já dissemos Que esta trombeta Anuncia Poder E aqui está A prova Versículo Terceiro Do capítulo Nono Do apocalipse De Jesus E da fumaça Saíram Gafanhotos Para a terra Aos quais Foi dado Poder Como O que tem Os escorpiões Gafanhotos Gafanhotos Vocês sabem São insetos Pertencentes A ordem Dos grilos E se alimentam De folhas Já viram No que a saída Desses gafanhotos Vai dar Não é Eles aparecem Em bando Como nuvens E acabam Com a plantação No outro viés Algumas espécies De gafanhotos Eram usadas Como alimento Vocês hão de se lembrar De que o precursor De Jesus João Batista Se alimentava De gafanhotos E mel silvestre Por sua vez O escorpião É um pequeno animal Da classe das aranhas Que tem um ferrão Venenoso Na cauda É importante Recordarmos Essas denominações Para entendermos O que o texto Do apocalipse Anuncia De pronto Aqueles que leram Sobre as pragas Do Egito Já estão associando Esse fato A uma delas É a praga Dos gafanhotos Como está Nos versículos 12 a 15 Do capítulo 10 Do livro Êxodo Todavia Apesar De os gafanhotos Destruírem A plantação Aqui No versículo Quarto Do capítulo Nono Do apocalipse Nós lemos Que Foi-lhes proibido Causar dano Às árvores À erva da terra E a qualquer coisa verde Mas somente Aos homens Que não têm O selo de Deus Sobre a fronte Esse selo de Deus É reprodução De uma ordem Emanada do Senhor Conforme o registro Feito pela visão Do profeta Ezequiel Em seu capítulo Nono Versículo Quarto No velho Testamento Da Bíblia Sagrada Nessa visão O profeta Ezequiel Relata Que o Senhor Convoca Seis homens Armados E entre eles Um vestido De linho Com um Estojo De escrever A este Ordena Que passe Pelo meio Da cidade Para marcar Com um sinal Nas testas Todos os que Gemem E suspiram Por causa Das abominações Da cidade Aos demais A ordem Imperiosa É Passar Depois dele E sem piedade Matar Todos os que Não receberam Um sinal Aqui No Apocalipse O ato De selar Nós Já vimos Quando tratamos Do capítulo Sétimo Versículos Segundo E terceiro Quando Um anjo Tendo o selo Do Deus vivo Sobe Do nascente Do sol O que equivale A dizer Do oriente Clamando Em grande Voz A outros Quatro Anjos Aos quais Fora dado Fazer dano A terra E ao mar Dizendo Que não Danificassem Nem a terra Nem o mar Nem as árvores Até que fossem Selados Na fronte Os servos De Deus Ordem Quase Idêntica É dada Aos gafanhotos Pois Pois a eles Se diz Que não Causem Dano A erva Da terra Nem a qualquer Coisa verde Nem a árvore Alguma Mas somente Aos homens Que não tem O selo De Deus Sobre a sua Fronte A ordem Era para Que não Os matassem Mas somente Os atormentassem Durante cinco Meses E esse Tormento Era semelhante Ao do escorpião Quando fere O homem Portanto Nesse primeiro Momento A ordem É para Não matar Mas sim Atormentar A morte Virá na próxima Trombeta A sexta Pode-se Perceber Claramente Aqui No versículo Quarto Do capítulo Nono A referência Ao versículo Segundo Do capítulo Sétimo Quando é usada A expressão Selo de Deus Que é colocado Na fronte Dos seus servos Conforme o versículo Terceiro Do capítulo Sétimo Outra expressão Que devemos Observar No versículo Segundo Do capítulo Sétimo É a referente Ao Deus Vivo A quem se refere A esta expressão Será Ao Deus Criador De tudo Criador Do universo Mas este Ao que sabemos Vive eternamente É aquele Que era Que é E que há de vir Então Essa expressão Só pode Fazer referência A um Deus Que não seja O Deus Criador Do universo E qual seria Esse Deus Pois bem Voltemos Ao versículo Dezoito Do capítulo Primeiro Do apocalipse Quando João Relata A visão De Jesus Glorificado E transcreve Suas palavras Em particular Estas Estive Estive Morto Mas eis Que estou Vivo Pelos séculos Dos séculos E tenho As chaves Da morte E do inferno Depois Passemos Pelo capítulo Segundo Versículo Oitavo Onde podemos Ler Ao anjo Da igreja Em Esmirna Escreve Estas Coisas Diz O primeiro E o último Que esteve Morto E tornou A viver Ora Estas São palavras Do Cristo Ao profeta João Então Por elas Só podemos Concluir Que esse Deus vivo Do versículo Segundo Do capítulo Sétimo Cujo O selo É impresso Na fronte Dos seus Servos Que evita Que os Que o Recebam Sejam Atormentados Pelos Gafanhotos Na forma De escorpiões Conforme O texto Do versículo Quarto Do capítulo Nono Esse Deus vivo É o próprio Cristo Que para o Planeta Terra Exerce A função De Deus É o Criador O governador Do planeta Terra E como Já deixamos Claro Nos programas Anteriores O quarto Mandamento Do decálogo Dado a Moisés No Sinai Constitui O selo Da lei De Deus Ou selo De Deus Mas Meus amigos Vamos fazer Aqui uma Pequena pausa Para que Todos possam Meditar Nesses assuntos Que abordamos E no próximo Programa Daremos Continuidade Obrigado Paulo De Moraes Obrigado Meu irmão Obrigado A todos Vocês Que acompanham O programa Madrugada Madrugada Com Deus Se eu pudesse Falar o nome De todos Vocês Eu falaria Viu Mas ó Tenha certeza De uma coisa Nós lemos Todas as mensagens Que vocês deixam Aqui tá Comentário Que vocês fazem Importante Essa interação Então deixa Aqui o seu comentário Compartilhe O programa Madrugada Com Deus Vai Compartilhe Faça parte Seja um propagador Das mensagens Dos espíritos De Deus É caridade Amanhã Estaremos de volta Forte abraço Guarde esse sábado Para o Senhor Compartilhe A mensagem Do Cristo Jesus O amor Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada Com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando A espiritualidade De você